Mais, né? Isso todo mundo acha, mas agora tem números. Aqui está a evolução em tempo até 2009, e este é, essa aqui é a entropia, quer dizer, que é proporcional ou tomada como sendo multidisciplinar. A área mais multidisciplinar que tem, eu devia ter perguntado antes, sem mostrar, mas agora já mostrei, é biologia, certo? Ciências do ambiente estão, cresceu bastante, está lá aqui, depois física e depois química. Uma coisa interessante que vocês veem é que ciência da computação e matemática são, tem baixa entropia, baixa multidisciplinaridade. Isso é surpreendente porque ciência da computação está em tudo. Por que então as revistas de ciência da computação têm baixa multidisciplinaridade, ou baixa entropia? A razão é simples, é que a política editorial das revistas de computação privilegia as contribuições de métodos, de coisas que são, de fato, avanços para a computação, e não aplicação. Isso, eu acho que é uma estratégia ruim para eles. Até porque, eu acho que eu não trouxe aqui, há uma correlação alta entre a entropia e o fator de impacto. As revistas que têm maior entropia, mais multidisciplinares, têm maior fator de impacto, em geral, né? Bom, com isso, voltando àquele fluxo, estamos no final. Voltando àquele fluxo, vocês veem que, eu mostrei algumas coisas de sensores, e vocês veem que já tem alguns desses ingredientes aqui, já estão disponíveis, já tem por aí, certo? O grande desafio agora é juntá-los. E, com isso, eu termino. E aqui tem uma lista enorme de gente que participou de vários trabalhos e as agências de financiamento. Eu agradeço vocês pela atenção. Nós escolhemos arbitrariamente até verificar quando não tinha mais a atividade da contida. Por exemplo, se o alfa for muito próximo de 1, aí a atividade não é contida. Então, nós testamos para ver quando é que você, qual era o limiar, a partir de que alfa e que... É, isso. E esse alfa, a inspiração dele veio no que eles chamam de teoria de Hebb, que é, parece comprovado, que sabes que você tem esquecimento, que a atividade decai com o tempo mesmo. Seria responsável pelo nosso esquecimento. Então, veja que o alfa, embora arbitrário, ele foi inspirado em um fenômeno que era esperado para aquele problema em particular. E o que foi usado foi a probabilidade de seguir um determinado caminho ou o número de acesso a um ponto? É, o que se faz é o seguinte. Nós fizemos as duas formas. Primeiro, sem pesos. Então, você teca um ponto aqui na rede. E aí, por caminhada aleatória, você diz, qual é a probabilidade de ele passar para o próximo vizinho, está certo? E aí, chega naquele outro ponto, qual é a probabilidade para ele passar para o próximo vizinho? Enquanto isso, a catividade de cada um deles está decaindo com o tempo. Certo? Então, se ele não for visitado, cada vez que ele é visitado, a atividade aumenta. Então, vamos supor, esse acabou de ser visitado. E aí, a informação vai fluindo. Se ele não for visitado logo, uma hora ele passa a ser inativo. Certo? E aí, uma das críticas do revisor, era que nós testamos só para uma rede, sem levar em conta o peso das arestas. Por razões computacionais, para ficar mais simples. Aí, lógico, para responder ao referido, nós fizemos também colocando os pesos e não muda o resultado. E a rede pode ser qualquer uma. Nós usamos rede geográfica, rede aleatória e rede livre de escala. Não tem qualquer tipo de rede, você contém a atividade. Na língua eletrônica, você indica que tem lá alguns parâmetros, por exemplo, ar, doce, salgada, etc. E aí, você faz a distinção, quase que a gente faz em anos, na interação desses sabores com a língua eletrônica. Eu posso definir, se eu estou fazendo um teste de café e de, ao mesmo tempo, de vinho, ou ele só distingue a qualidade dos vinhos, ou só distingue a qualidade do café. É uma bosta que você quer ser vinho, você quer ser café ou você quer ser dos dois. Sano. Tudo que a língua faz, tudo que ela faz é distinção. Dizer que A é diferente de B, de C, de D, sem saber o que é. Tudo que ela faz. Se eu quiser que ela saiba que é café ou vinho, eu preciso ensinar. Certo? Então, ela precisa saber que aquela é café ou que é vinho. Senão, ela não sabe. Tudo que a gente faz é pegar o sinal elétrico, comparar de uma amostra para a outra. É isso que a língua eletrônica faz. Todo o resto você tem que ensinar. Para ela. Porque você não está detectando nada químico. Você não sabe que tem nada de químico ali. Perguntas? A questão da língua, que ele levantou, justamente o que você falou, eu queria entender como é que funciona a calibração. Se tem calibração ou não. Em geral, não tem calibração. Então, você pode, a língua eletrônica comercial, até a Embrapa comprou uma recentemente, que estão começando a usar agora, não sei se você já está acompanhando lá. A Embrapa tem uma língua artificial agora lá no Cinepedia. Uma língua comercial. Lá eles fazem calibração com algumas amostras, para ver se o resultado é dentro do esperado. Mas, não tem como calibrar, porque vai depender de qual tipo de amostra você vai usar. Por exemplo, se você estiver usando águas, e depois ver contaminação na água, você vai ter um tipo de calibração. Se você estiver usando suco de laranja, aí já não é a mesma calibração, certo? O que nós observamos durante todos esses anos? É que a variação, as propriedades elétricas da interface são tão dependentes de qualquer modificação que você tem no líquido, que você sempre distingue qualquer coisa. O que é uma notícia excelente, porém, ruim, porque você não garante reprodutibilidade. Reprodutibilidade é um dos problemas mais terríveis. Então, você, para usar algo comercial, você tem que determinar muito bem que tipo de material que você quer estudar, e você tem que saber qual amostra que você está olhando, porque todas as amostras vão dar resposta, certo? Você sempre tem uma resposta elétrica. E se você coloca qualquer coisa ali no seu material, a resposta vai mudar. Isso é universal. Agora, saber que tipo de amostra você tem lá, é que você precisa determinar de antemão, né? Eu estou pensando que você vai detectar os alígons para detectar uma doença, por exemplo. Você falou do animal. Como é que você vai calibrar com o sangue do mesmo animal saudável? Obrigado. Você, é, isso... Aí, isso você tem que ver como... Isso é uma questão bastante interessante, mas é provável que se um dos biosensores, se uma das unidades sensoriais foi específica para aquele anticorpo, que mesmo que você tenha sangues diferentes, não vai ter problema. Porque as nossas medidas lá mostraram. Você tinha animais diferentes, entendeu? E a gente conseguia distinguir. Não vou dizer que vai ser fácil. Não vai ser fácil, está certo? Mas é possível. Uma das coisas um pouco frustrantes desses trabalhos aqui, é que como nós não temos a indústria bem desenvolvida no país, a nossa tendência é cada vez mais investir na sofisticação da ciência e dos limites que você pode chegar e não da utilização prática. Então, muitas dessas questões aí, talvez até não sejam difíceis de responder, mas nós nunca trabalhamos nisso. Porque isso é um trabalho de engenharia de dispositivo enorme. E aí você tem que ter alguém interessado em usar mesmo. Para o bem da ciência, a gente... Quer dizer, para a ciência, a gente não... Essas são questões que não vale a pena cuidar. São muito trabalhosas e não trazem grande novidade. Perguntas? Quando você definiu no começo, né? Dois jeitos que você trabalha, né? Quer dizer, fragmentando de tal forma, simplicar, identificar, ou se não, do outro lado, né? Certo? Quando você vai pelo lado marco, né? E tenta entender o que está acontecendo, vê uma tendência. Seria mais ou menos você encontrar, tipo uma... Quando você fica numa monologia, certo? E aí você consegue descrever essa monologia, e até cacifrar, certo? Mas a ideia é voltar a partir daqui e depois. Voltar e tentar entender a fundo o que está. Ou só essas informações... Aí depende do problema. Quando nós estivermos... Se nós estamos tratando matéria, por exemplo, eu quero voltar. Mas se nós estivermos tratando fenômenos sociais, aí eu não tenho como voltar. Embora mesmo em fenômenos sociais, eu acredito que um dia a gente poderá estabelecer leis e regras. Elas serão leis e regras estocásticas. Elas não serão determinísticas. Mas veja que nós vivemos com uma teoria que não é determinística e estamos contentes com ela, está certo? Nós vivemos com a termodinâmica que não é determinística e estamos contentes com a termodinâmica. Vivemos com a teoria quântica, convivemos com a teoria quântica que não é determinística e não temos problema com ela. Lógico que se você tentar descobrir leis, regras para comportamento humano, obviamente que você não vai chegar nunca a algo determinístico, mas ainda assim pode ser útil. Eu não sei se eu atendi direito, mas a diferença entre classificação e eu vou chamar de modelagem porque eu acho que você não falou essa outra palavra que eu quero. Quando eu, vou lá, no método reducionista, eu diminuo o meu, aspas, problema até chegar a um nível que eu consigo compreender o que eu estou chamando de modelagem. Certo. Na medida que eu tenho os sistemas mais complexos, então a modelagem, na forma tradicional, ela se torna impossível e aí então o Big Data traz a classificação. Agora, a pergunta é, a classificação é uma etapa para um dia chegar na modelagem de hiperespaço ou você acha que classifica e mais nunca vai modelar? Sabe, no meu entendimento, a consequência disso é que você define que o ser vivo pode viver sem entender porque vive? Bom, nossa vida inteira, sim, nós estamos há muito tempo assim, né? Eu diria o seguinte, que o objetivo é você ter alguma modelagem. Em alguns casos já se tem. Porque, por exemplo, quando você pega um monte de redes complicadíssimas, com sistemas complicadíssimos, transforma aquilo em rede e vê que tem uma lei de potência, você está modelando. Inclusive você pode fazer previsões. Certo? Como eu estava dizendo aqui, né? Se eu quiser... Eu sei como eu fazer uma rede e o rico fica mais rico. Eu tenho as regras, inclusive. Então, veja que, em alguns casos, você vai poder modelar, como já é possível fazer. Então, é só a etapa intermediária? Ela pode ser o intermediário ou se o problema for muito complicado, ela vai ser aquilo que você consegue fazer. Você não consegue fazer mais que classificar. Certo? Veja que diagnóstico médico, nós estamos nessa situação, há muito tempo, com classificação. Sem entender porquê. E o que é pior, muitas vezes, classificando errado, né? Melhoramos muito, mas queremos melhorar mais. A outra pergunta que eu tinha, você falou de métodos não-lineares e lineares de regressão no espaço das componentes principais, ou no espaço qualquer. De uma forma normal, é que eu queria saber se, talvez, você pudesse me responder a diferença. A mim me incomoda muito, quando você vai trabalhar com regressão no espaço de componente principal, aí, quando a reação não é linear, você lineariza ela antes de introduzir, de mudar a transformação de espaço. Certo. Qual é a desvantagem de fazer isso, quando eu comparo com trabalhar com a relação não-linear no espaço transformado? Porque eu acho que, quando você lineariza, a priori, você pode estar perdendo informação relevante. Você está simplificando o problema. Por isso que, muitas vezes, e foi uma batalha que eu tive, muitas vezes, com os colegas, porque, como todos nós estamos preocupados em entender o problema, o pessoal queria fazer classificação a partir daquilo que eles entendiam. Então, iam simplificando o problema para entender. E eu dizia, não, se eu quero classificar, eu não quero entender, eu só quero classificar. Então, eu quero os dados brutos. Então, você fala com todo esse pessoal de computação, por exemplo, para usar os algoritmos. Eu falo, não quero que você analisou como ficou, fez fit, não quero nada disso. Se é para classificar, eu quero os dados brutos. Porque aí, eles, como tem o ferramental muito mais poderoso, eles podem verificar se tem coisas espúrias, por exemplo. Coisas que a gente pode tirar na mão, mas não é tão aconselhável. Então, é melhor trabalhar com os dados brutos. Lógico, chega uma hora, você percebe que, quando você está trabalhando com muito dado bruto, muito daquilo é ruído. E aí, então, tem técnicas, e você pode conversar com um especialista aqui, de seleção de atributos. Ele trabalhou, fez doutorado, ninguém nisso, seleção de atributos para ter a melhor classificação. A classificação que é a mais eficiente. O que eu sempre digo é o seguinte, se o problema é classificar, nós físicos e químicos não sabemos isso, não sabemos essas técnicas. Vamos para os especialistas, vamos pegar a ajuda deles. Que é mais ou menos isso que nós fizemos aqui, e eu acho que foi bastante bem sucedido, porque é algo que ninguém tinha feito. Para biosensores, por exemplo, o nosso grupo foi, o nosso consórcio de grupo, foi o primeiro a usar. Quando você faz isso, você não está sujeito jogando sujeito para baixo tapete? Depende do que você se você quer classificar, e queira que a sua classificação seja correta. Agora, o que você está jogando para baixo tapete é o que você tem, a classificação, mas não entende porquê. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Não, é. Não, não, isso. Não. É, aí tem que ver o que é que você quer. Isso, a pessoa tem que estar sempre com isso em mente. que, se o seu objetivo é compreender, como aquela divisão dos livros lá. Muito legal que você, com o computador, consiga mais ou menos adivinhar qual o estilo literário. Mas não quer dizer, ninguém leu uma linha do livro, está certo? O computador pegou as palavras todas lá, mas ninguém leu nada. Então, veja que não é, quando nós fazemos análise, agora, depois desses trabalhos todos, qual é a minha opinião? Se eu estou fazendo um artigo de revisão, o que eu quero? Eu primeiro quero passar por essas ferramentas aqui. Eu quero ver uma, quero ter uma visão global da área e de quais são os termos mais importantes, quais são os autores mais importantes. Isso tudo você consegue com mapas, várias coisas. E aí eu faço a minha análise. Mas eu vou fazer uma análise mais bem informada. Lógico que hoje eu consigo fazer uma análise mais bem informada do que uma máquina, facilmente, porque a máquina é muito limitada. daqui 30 anos, não só porque eu já vou estar bem mais velho, mas a máquina vai ser muito melhor e ela vai fazer melhor que eu isso também. Certo? Uma outra coisa, se você testou aquela aí, o que você deu das publicações, ou a correlação, seria uma cara muito interessante isso para ver desempenho de redes. De redes de pesquisa? Ah, isso dá para fazer. Certo. Por exemplo, os NCPs, etc., para ver se existiu realmente ele, ou se... Sabe? Eu acho que é uma ferramenta importantíssima. O que dá para você ver? Basta ter os dados e dá para fazer isso. Basta ter os dados, e saber quais são os dados, você vai dar uma pergunta. Mas eu acho que isso é também uma ideia interessante, inclusive, para ver como que as redes estão influenciando. Influenciando a pesquisa, eu devia ter... Tinha uma visualização da minha produção científica, que fizeram uma vez para exemplificar como podia fazer visualização de dados científicos. E aí, estavam apresentando no nosso workshop interno, da nossa rede de nanobiotecnologia. Aí, o meu colega da computação aqui, ele falou assim, o que aconteceu em 2001? Eu falei, por quê? Tem uma mudança clara no seu perfil. Aí, o que aconteceu foi, começou a aparecer o efeito das redes. Que aumentou muito o leque de áreas a trabalhar e tal. Que você pode fazer para... Inclusive, você pode... Tem muitas dessas ferramentas de visualização que são temporais. E tem coisas para fazer. Você vê, por exemplo, a evolução de áreas de pesquisa, quando ela sobe, quando desce. tudo isso dá para fazer. São os artigos na área de filmes layer by layer, automontados. Então, aqui você tem todas as... Esse aqui, esse conjunto grande são de artigos que não se distinguiram. Você tem os de biologia, de aplicações biológicas aqui. Aqui você tem os biosensores eletroquímicos. Tem um monte deles aqui. Então, você consegue ter o mapeamento da área com... Isso foi feito analisando os resumos dos artigos. São 9 mil artigos aqui tratados. Que esse é que é o negócio. São ferramentas para você usar, ver grandes massas de dados. Quem é que vai conseguir ler 9 mil artigos? Então, para você ter um mapa para ver como funciona. Aí depois tem um outro que eu acho que eu tirei que é dos autores. Quais são os atores? Você pode ter... Nesse caso, os autores eram os que eram mais proeminentes em publicações e citações. Então, eu mostrei no aniversário de 20 anos a técnica. Eu mostrei dos autores lá. E aí foi um negócio, foi um frisson, porque todo mundo procurando nome lá para ver se o cara está ali. Certo? Perguntas? Na verdade, não é uma pergunta, mas até para ajudar a esclarecer, a questão da classificação. Às vezes a gente acha que, ah, estou fazendo classificação e é um ano. Acho que é preto, não sei o que está acontecendo. Não consigo, então, pormenorizar ou descobrir qual é o fenômeno. dentro de mineração de dados, tem técnicas para tentar descobrir qual é o fenômeno ou qual é a variável. Que está contribuindo mais. Contribui mais. Que traz a informação mais relevante. E aí, uma segunda etapa seria avaliar ainda do ponto de vista químico ou físico que a gente está no foro. Certo. E tentar entender o que isso tem a ver com a realidade que o corpo fez. É, então, você pode descobrir qual... Como é esse classificador? O que ele se compõe? Qual atributo que mais contribui para a distinção, por exemplo, se é a censureamento. Mas método é autônomo. Não sou eu que atribuo. Não, não. É o automático. É o automático. Na verdade, ele vai te dar uma nova informação e você pode checar essa informação dependendo do ator. O que foi? É a forza. É o automático. O que foi? É o automático. É o automático. É o automático. É a coisa. Obrigado.